E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E novela de época, como é que é? De preparação e até a linguagem. Como é que funciona? Eu tenho muita curiosidade. Teve uma novela, inclusive, nós fizemos juntos, que foi Novo Mundo, que eu fazia Domitila de Castro e tal, personagem histórico. E aí, na preparação, a gente ficou bastante tempo fazendo aula para andar a cavalo, sabe? Equitação? Ai, não chega a ser uma equitação. Era mais uma vivência mesmo de cavalo, de espada, de briga. Nossa, adorava ficar indo para o rancho, ficar andando um cavalinho. Não, e você chegava em casa... É difícil tirar o sotaque, né? Às vezes você ia falar e esquecia. Eu acho que mais no início do processo para engrenar, depois você acostuma e aí para sair é difícil para o próximo trabalho. Geralmente você tem um... Quase fica em você a maneira de falar. Nossa, fica em você. Você para de falar tô, aí você só fala estou. É, você começa a fazer coisas mais formais. Formais, é muito louco. Mas para mim o mais difícil foi fazer sotaque. De quê? Consegui fazer sotaque. Eu tive que fazer paulista. 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 Eu amo. E que é muito... É muito... Nossa. Diferente. A gente não percebe, mas a gente tem muito isso. Eu surtei, assim, falando não vou conseguir, ferrou. E aí eu só consegui, foi para... Primeiro, Verdades Secretas. Eu só consegui quando eu comecei a falar na vida, assim. Eu me proibi de falar normal. Agora eu tenho que falar... Normal é muito bom. Não, normal... Seu normal. Seu normal. Entendi. Gente, mas para mim, é tipo, todas as novelas, enfim, que eu sempre assisti na minha vida toda, todas são no Rio e a galera do Rio. E aí para mim esse era o jeito de falar certo. Certo. Sabe? Esse é o jeito. E aí depois, é porque eu sou do Sul, então eu tenho um sotaque surreal, né? Lá. E agora não tem mais. Mas assim, eu via a diferença e falava, gente, olha a diferença. Como é que as pessoas falam assim? E agora eu olho o Sul e falo, como é que o povo fala assim? Como é que eu falava assim? É, e falava muito. Muito doido isso de sotaque. E é isso, não tem... O certo ou errado. Não tem o certo ou errado. Cada região é uma região, sabe? E aí, acho que na hora de construir um personagem, isso interfere muito também. É legal poder saber e poder fazer outros sotaques, sabe? Que eu acho que faz parte da construção do personagem. Então você acha que esse foi o seu papel mais desafiador, assim? O personagem mais desafiador? Ai. É porque cada momento era um desafio diferente, sabe? Tipo, começar ali em Malhação sem ter muita experiência já foi um grande desafio. Aí depois dali, fiz uma novela 10 e 9, então foi assustador, sabe? E logo depois, Verdade Secreta, também assustador. Então... Nossa, só papel. A 10 e 9 foi a... Josiane. Nossa. Teve a Josiane. Cara. Ah, que era com a... Você era a filha da Juliana Paz. Sei. Caraca. Demônio. Gente, ela devia ser muito doido, né? Gente. Como é que é isso? O pós? Quando você sai do negócio e fala, gente... Eu ia falar isso. Ela é... Ela foi esquisito, assim. As voltas pra casa dela eram pesadas. Imagina. Ela chegava carregada, assim, de... Exaustão. E exaustão e energia, assim, mesmo. Ela sentia, ela falava... Você teve o primeiro... Uma crise de pânico, não teve? Primeira crise de ansiedade. Ansiedade. Foi lá. Depois de gravar? Foi... Não, foi num dia pós-gravação, assim. Foi a primeira crise de ansiedade. Porque realmente é muito... Gente, eu realmente bato palmas pra todas as protagonistas das nove. Porque é uma quantidade de trabalho absurda, assim. E é uma responsabilidade absurda de dar conta, sabe? E aí também fazer uma personagem tão vilã, sabe? Fico imaginando como é que foi Carminha. Como é que foi Nazaré, entendeu? Porque é muito... Querendo ou não, é uma energia do Brasil em cima dessa persona, personagem. Odiando muito, odiando muito, assim. E as cenas em si já eram muito pesadas, sabe? Como é que uma filha faz isso com a mãe? Como é que expulsa a mãe de casa, rouba e quer ver a mãe? Pega o marido. É. Era uma energia bizarra. Não, e assim, eu sei que sempre tem... Ah, não, tem que separar o ator e tal do personagem. Mas, gente, quase impossível. A energia tá naquele corpo ali, né? Eu mesmo xingava. Você vai ficar puta depois. Eu mesma assistindo, xingava muito a Josiane. Nossa senhora. Isso já aconteceu de você estar na rua e falar alguma coisa? Já, muito. Muito. Na rua? Nossa. De deixar de atender ela no restaurante. Ah, para. Para. Chegou assim, eu lá na filhinha, não sei o que, aí veio a pessoa... Não vou atender ela, não. Ah, tá sério? Aí eu acho que era a gerente, assim, falou... Você vai atender ela, sim. Ela falou, não vou. Não vou atender. Chocada. Você nunca fez nenhum... Não, vilãozão assim, não. A minha confusão é sempre com os irmãos. Eles sempre acham que eu sou um ou sou outro. Ah, é? Os três são uma pessoa só. Eu sou o Filipe, eu sou o Bruno. Já chegaram para falar comigo... Filipe, Filipe. Eu fiquei com muita preguiça de falar que não era o Filipe. Falei, oi, tudo bem? Ela, eu adoro a família de vocês. Manda um beijo para o Rodrigo e para o Bruno. Eu falei, pode deixar, mano. Eu, às vezes, tenho três filhos. Gente, mas eu não acho esses parecidos. Não, mas é isso, assim. Quando não tem um discernimento de quem é a família. É assim, mas tá ali, entendeu? Aí confundem.